Bem galera, vou fazer um vídeo aqui explicando duas coisinhas ao mesmo tempo para os amigos Primeiro passo dos 6 aqui é a respeito de bico, ele perguntou Fabinho, o bico do meu motor ele está mijando, mijando é jogando escorrido Ele funciona? Falei para ele funciona, funciona sim, vai funcionar, só que porém não vai funcionar fácil Vai dar o que fazer para funcionar, na hora que ele pegar ele vai ficar com muito fumaceiro ali no escapamento dele Vai ficar jogando óleo no escape, você vai achar que é fraco de anel, você vai achar que o teu motor não tem força Que o teu motor está com kit ruim e que está, parece que está explodindo no meio e dá o que fazer para pegar Então o motor, além do motor ficar fraco, o motor fica um nojo para pegar, o motor fica jogando fumaça pelo escape E sem contar que o motor não trabalha direito, tudo por conta do bico não fazendo a sua calibragem certa Beleza? Então se o seu motor aí galera está soltando muita fumaça branca pelo escape Geralmente é o bico aqui ó, que está com problema no bico Bico travado, bico desregulado, bico véi, bico condenado, está funcionando pela graça de Deus aí Então cuidado, não toca assim, tenta fazer a manutenção, limpar ou trocar O correto que eu falo para vocês é já arrancar e colocar um novo, é baratinho Vocês vão pagar aí, aqui na minha região, aqui está em média de 50, 60 reais o bico estacionário da Yamaha E aí ó, motor estacionário, o motor estacionário e o bico do motor estacionário né Então fica baratinho vocês fazerem a manutenção Vocês mesmo, eu tenho vídeo explicando como regular, como ajustar, bico, bomba, tem tudo Pode procurar entrar no canal Fabinho Torneira aí, que tem tudo a respeito desses motores que vocês precisam Porém, agora eu vou tirar a dúvida do meu outro amigo também, que perguntou nesse vídeo aqui Então, se vai servir, se está servindo para vocês, que está aí do outro lado da companhia Já aproveita galera, já se inscreve, deixa aquele like aí para nós, comenta qual é a tua dúvida aí Que assim que for a dúvida de vocês, eu vou estar fazendo um vídeo, esclarecendo, tentando esclarecer as perguntas dos amigos aí Tentando deixar os amigos aí com mais, com mais uma visão, uma visão de mente mais aberta Estou tentando, às vezes muitos amigos aí falam que eu falo demais, mas não é É que eu falo para quem realmente está precisando aí, está aí do outro lado aí, está precisando Então, se eu começar a explicar no motor e não falar nada para vocês E ficar quieto do que se passa e o que não se passa, vocês não vão entender Então, mesmo assim, agradeço todo mundo aí que também fala assim para nós, beleza? Beleza? E espero que os demais aí que está aí precisando Espero que esses vídeos possam ajudar vocês aí de uma grande forma que vocês não estão entendendo Então, agora eu vou fazer o seguinte O motor dele, ele colocou, por um exemplo Eu não sei se foi isso, que eu não entendi muito bem lá no comentário que ele fez Fabinho, aí colocou o motor para trabalhar O motor começou, o motor começou a esquentar o escape demais O escape está envermeando Então, o que acontece? Das duas, uma Ou o motor está tocando peso demais ali e ele não está aguentando Ou ele está com o acelerador rebentado no que tem Não pode trabalhar desse jeito e ter mais uma Falta de lubrificação que faz isso O motor aquecer demais o escape É três coisas que faz isso aí Peso demais no motor Acelerador rebentado no que tem No limite do teu motor ali O motor só está faltando explodir Motor nenhum pode trabalhar desse jeito no que tem Não existe, não pode Foi feito para trabalhar no que tem, mas não pode Por exemplo, o acelerador dele é que está no que tem aqui e segura Não pode trabalhar assim Ele tem que ter um descanso de forga aqui Então, não deixa, não deixa o motor do 6 trabalhar regaçado no que tem Que vocês não vão fazer para pagar mecânico para estar arrumando o motor do 6 Mesmo que vocês fazerem, vocês também vão ter que gastar Mesmo, fica mais barato eu fazendo, fica mais Fica, mas de todo jeito vai ter que tirar dinheiro do bolso Porque lá no auto peça o cara não vai chegar Ah, você sabe fazer? Sei Não, então eu vou te dar peça Então, não tem como Mexeu no motor, é pouco ou muito que seja Vai ter que pagar, não tem para onde correr Beleza? Então, vai pegando esses vídeos da gente aí Vai no canal aí Tem bastante vídeo do começo ao fim desses motores Tudo no passo a passo O que vocês precisarem desses motores estacionários Eu tenho aí Linha B, NB, NS, NT Tobá, Tagralli E vários outros aí E motor de carro, caminhão, caminhoneta Tudo que vocês pensarem de motor Nós tem aí no canal Fabinho Torneiro Beleza? Então, não deixa, galera Não deixa Começou a trabalhar com muito peso Pode ser aqui Muito peso aqui Aí o motor, mesmo que você não acelera tudo O motor, como está trabalhando pesado Ele vai ter que acelerar tudo Para ele ver se ele consegue ganhar forga Ele não consegue ganhar forga É onde ele trabalha de bigode regaçado Então, não pode Tem que diminuir a polia aqui Ou aumentar aqui Se eu diminuir aqui Eu vou ter força no motor Se eu aumentar aqui Eu vou ter força no motor Beleza? Se eu diminuir aqui E aumentar aqui Eu vou perder a força do motor Essa peça vai ganhar mais RPM E o motor vai trabalhar menos acelerado Com mais RPM nessa peça Então, se eu diminuir aqui O motor trabalha mais livre E menos RPM na peça Se eu aumentar aqui Menos RPM na peça Beleza? Então, vamos lá E outra coisa A lubrificação do motor é ideal Galera Vocês tem que estar corrigindo isso direto Mesmo que o motor do 6 é bom Tem que estar fazendo a manutenção Para vocês terem uma vida útil do motor aí Por um bom tempo de prolongagem E rodar aí 10 anos, 15 anos Sem problema nenhum Agora, se vocês não fazem a manutenção nele Não aguenta muito tempo Tem uns aí que até leva sorte Só troca o óleo Não limpa filtro Não limpa pescador de óleo Não limpa nada E o motor toca Mas vai chegar uma hora Mesmo cuidando também O motor funde Vai chegar uma hora Que ele também vai fundir Beleza? Espero que esse vídeo tenha Esclarecido as ideias Do nosso amigo Clareada aí Para ele conseguir resolver O problema deles E se você tiver alguma dúvida De qualquer coisa Deixa abaixo no comentário Que assim que possível for Nós vamos estar fazendo vídeo Tentando tirar dúvidas De todo mundo Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa Deixa aquele like Se você não é inscrito Se inscreve aí Comenta aí o que você achou E eu estou indo nessa Valeu!